Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Fiel! Chegamos! Bora de vídeo de informação do nosso Corinthians. Lembrando, hein? 4h30 da tarde, 16h30 live aqui no canal, com mais informações do nosso timão. Tá ok? E às 23h35, já é a nossa live tradicional do final da noite, trazendo tudo o que rolou no Corinthians durante o dia. Legal? E aquela resenha, troca de informação, a gente fica trocando bastante ideia falando muito de Corinthians, a gente procura responder o máximo possível o chat tentando tirar a dúvida da Fiel. Tá ok? Lembram ontem que eu falei que uma joia da base do Corinthians pode estar recebendo uma proposta e o Corinthians estar negociando um jogador de apenas 19 anos? Já, já, eu trago a informação para vocês detalhada. O que eu posso adiantar? Se o Corinthians vender o jogador nessas condições, é ridículo. Mas é milionária a proposta. Calma, você já vai entender por que eu disse isso. Bom, Corinthians venceu o Havaí por 3x0, tá 100% no campeonato, por enquanto é o líder do campeonato. Claro, só tem duas rodadas, mas é bom começar liderando. Vem, vem jogar agora a quarta-feira pela Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O time não volta, Alço, já deve ter voltado aos trabalhos hoje. Ontem, a galera teve uma respirada. E eu espero que o Corinthians faça uma grande partida contra a Portuguesa. E claro, né, já podemos nos preparar para mudanças da equipe, né? O time virá com alterações. O Fítor vai ficar rodando o Enem o máximo que puder. É compreensível, porque são competições simultâneas. São viagens atrás de viagens. O Corinthians já vai para Londrina enfrentar a Portuguesa do Rio. Volta para o final de semana, já vai lá para o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras. Já viaja depois, quer dizer, é uma loucura, né? O Corinthians realmente terá aí vários dias nessa loucura, né? De viajar para cá, viajar para lá. E mal vai dar tempo para preparar a equipe. Então é meio que óbvio que o treinador do Corinthians faça um rodízio, né? Até para que os outros jogadores não fiquem os... Os títulos, com os titulares, não fiquem extremamente desgastados, tá ok? Mas daqui a pouco vem as informações. Vamos fazer o seguinte. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vai lá, inscreva-se, sininho de notificações. Legal. Clique em todos. Ótimo. Para ser inscrito no nosso canal. E participar das nossas lives e tudo. E também, quem já é inscrito, já deixa o like aí. Já vai deixando os seus comentários. Depois das informações, eu quero saber a sua opinião. Você venderia um jogador tão jovem, nas condições que eu vou passar a vocês? Sim ou não? Corinthians tem que vir com alterações? Tem que jogar o mesmo time? Qual a sua opinião? Tá ok? E aqui embaixo, tá rodando também, no rodapé da do vídeo, nosso Instagram. Começa a nos seguir lá no Instagram também. Nosso site aí. Marcão da Fiel.com.br. Para conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Legal? Enquanto você se inscreve no canal, vai deixando o like, aquela coisa toda. Vamos reviver o terceiro gol do Corinthians. Na vitória de 3x0 sobre o Havaí. Eu acho muito legal, né? Reviver o gol, a emoção do gol. Enquanto você se inscreve no canal, tá ok? Então tá aí, para a galera reviver o terceiro gol do High Track, né? Do Roger Guedes. Corinthians 3, Havaí 0. Esse e assim foi o terceiro gol. Olha aí. A emoção do gol vai se inscrevendo no canal, rapaziada. Gol! Gol! Caralho, velho! 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 A emoção do gol do Roger Guedes Corinthians 3, Havaí 0 Bom, rapaziada, é o seguinte Antes de falar sobre a negociação Do Matheus Araújo Que é o jogador que vamos dar as informações Eu conversei com o Sena MC, MC Sena Sena MC, né? Um abraço pro Sena E nós vamos marcar, ele vem aqui Numa live Corinthians já expôs a opinião dele em relação A história dos garotos, que o ingresso Era utilizado E a gente tem algumas perguntas a serem feitas Inclusive pro clube Eu vou trazer o Sena aqui pra dar a versão Dele e dos meninos, porque ele viu tudo Foi ele que Comprou os ingressos, colocou os garotos Dentro da arena Eu acho que o seu primeiro O canal abriu espaço pro Sena Da opinião Da posição dele Da versão dele E eu tô convidando a você Fiel Pra que acompanhe essa live Essa semana aí Eu vou marcar direito com ele Amanhã eu já devo estar passando isso pra vocês Pra que a gente possa Ouvir o lado do Sena, né? Eu acho que tem que se ouvir os dois lados Não adianta falar O Corinthians falou Legal, o Corinthians falou Mas eu quero ouvir ele também Lembrando É o time do povo E ali eram dois meninos do povo Simples assim Tem que se ouvir os dois lados sempre E é o que nós vamos fazer Legal? E se alguém do clube quiser entrar na live ao vivo Defender a versão do clube Não há problema algum Já estão convidados também Tá ok? Mas vamos lá Matheus Araújo Meio campo Jogador De 19 anos de idade Quase foi embora Do Corinthians de graça Na bacia das almas Renovou o contrato Até o final de 2024 A multa dele Pro mercado nacional Tá avaliada em 60 milhões de reais E pro mercado internacional 50 milhões de euros Boa Marcão 50 milhões de euros É Tá 300 os pau Marcão Você tá reclamando? Calma Quando eu falo que o Corinthians Vive numa Black Friday Anual Diária 365 dias por dia As pessoas Acham que eu só Que eu gosto de reclamar Que eu só reclamo Que eu sou chato E não é isso Rapaziada A multa é 50 milhões de euros O Ajax está Se preparando Pra mandar uma proposta De 5 milhões de euros Dá e Não chega a 30 milhões de reais 5, 6, 30 Vai dar uns 25 a 30 milhões De reais Aí eu fico pensando Mas a multa não é 50? Quer dizer que os caras Mandam 10% Do valor da multa O Corinthians aceita? Não contrataram lá o David Lá do São Paulo Lá de investimento 20 milhões de euros Quando foram levar um leque? Pera aí E o moleque Já está sendo observado Há tempos Então eu acho que O Corinthians Aprender assim Pôr Olha Se não vem Então por Amigão A multa é 50 Se ele vem com 5 Está de brincadeira Eu numa dessas Eu sou diretor Já ligo pra Jax Olha É verdade Se estão tendo interesse Num jogador nosso Deixa eu te falar A multa é de 50 Com 5 vocês não levam Tá? Eu vou te avisando Caso vocês queiram Fazer uma proposta Vem com uma proposta Mais recente Que com 5 aqui Vai bater Vai voltar Não vai nem sentar na mesa Pô Se o cara fala com 15 20 pau Você começa a conversar Com o cara Agora 5 E se o Corinthians vender Nós temos que criticar 5 Ah Mas o jogador Quer ir embora Você tem que entender Peraí 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 Tá? Porque quando o cara Está jogando embora Não tem que pagar o salário dele Então se ele está Está sendo pretendido Para outro clube ou não Olha cara A sua multa é 50 milhões de dinheiro Você não lembra O que você assinou não? O seu procurador Não lembra? Eu não sou obrigado A ceder você por 5 Quem vai pagar os outros 45? Com você? Simples assim Agora Se eu não proposto 15 20 milhões de euros E o clube querer sentar Para ouvir Porque 20 milhões de euros Isso ajudaria demais O Corinthians É uma outra situação Aí é uma outra situação Você vai lá Você senta Você ouve E de repente Você acaba fazendo negócio Tá? Então Para mim Por mais 5 milhões de euros Seja muito dinheiro Já falando em Quase 30 milhões de reais Estava falando quase 2 meses De pagamento do time Claro que Que ajuda bastante Mas é muito pouco Levando-se em consideração Que aqui no Brasil mesmo Já pagaram muito mais Para os jogadores tão jovens Quanto o Matheus Então O Corinthians Sei que você vai negociar É E outra Pagando 2 salários Pô 2 meses de salário Legal Dá um pouco mais Dá um pouco mais Porque tem comissão técnica Aquela coisa toda E daqui 2 meses Vai fazer o que? Vai queimar outra joia? Agora Se a proposta É 25, 30 pau E olha O Corinthians Ficar com 10% Do jogador Aí eu falo para você Vende Que é um baita negócio A vista no dinheiro ali Opa, tranquilo Tá tranquilo Tá legal Porque aí a coisa muda O Corinthians Passa a ter autonomia Passa a ter forças Para poder negociar Alguma coisa, né? Agora assim Do jeito que tá indo Fica difícil Então Sobre o Matheus Araújo Eu espero que a diretoria Reflita E nós torcedores Temos que ficar em cima Para cobrar Essa Venda Ótima Venda Não Seria Para mim Nem sonho Passa a ser bom Nem sonho Imagine uma realidade É, Fio Infelizmente é isso Vamos torcer Para que o Corinthians Não queime Uma das suas joias Uma outra Uma outra joia da base Que é muito Mas é muito Sondado Aos últimos 3, 4 meses Além Além de fazer Muitos gols Tudo E aquela coisa O Corinthians tem mais jogadores Sendo soldados Aí E Vamos ver Como a diretoria Vai se comportar Resumindo O frio de juros ovos Eu acho assim Deve Precisa de dinheiro Para pagar as contas Ok Se vender por 20 25 milhões de euros Nossa Faz festa Chama os caras Comprar aquela Torna Mofinha do Alivavá E ir embora lá Né Porque é um valor altíssimo Né Que vai chegar Na mão do clube Tá aqui ó Você faz Agora paga as suas contas Que ajudaria demais Mas vamos aguardar Tá ok É Sobre contratação Falaram muito sobre isso Vai contratar Vai contratar Não tem mais como Escrever Nenhum 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 Jogador Nenhuma contratação Só quando passar A primeira fase Da Libertadores Você pode Substituir Algum nome da lista Né E o brasileiro Passa também Ter aí Um momento De inscrição Ok Então fiel Essas são as informações Gostaria que você Deixasse seu like Seu comentário É muito importante Tá Pra nós Irmos Inventa A plataforma E eu aguardo vocês Mais tarde Às dezesseis e trinta Tá ok Então dezesseis e trinta Live Vinte e três e trinta e cinco Outra live Contendo as informações Que rolou no dia todo Fiquem todos com Deus Que todos tenham Uma ótima semana Tamo junto E vai Corinthians Valeu